Música Eu estava com vontade de pregar uma mensagem A ver a diferença de um grande de altar para um grande de púlpito Meu coração estava fervido por esta palavra Porque Deus nos meus joelhos colocado aqui dentro deste lugar O Senhor começou a falar comigo de uma grande necessidade de crente de altar Porque tem muita gente se preparando para os púlpitos E púlpito é lugar de destaque E altar é lugar de sacrifício Deus está procurando pessoas que não estão empolgadas com os púlpitos não Mas estão empolgadas em estar no altar de Deus Para adorar ao Pai em espírito e em verdade Então nessa noite eu quero dizer para você Você veio aqui Você não veio para o púlpito Você veio mostrar para Deus que você é grande e volta É grande e volta da glória a Deus E me abençoe Você lembra que os filhos de Elê estavam voltando para o lugar de destaque Mas o Senhor olhava ali em cima para a terra e contemplava eles fazendo aquilo que não agradava Fazendo aquilo que não condiz com aquilo que diz respeito à função que eles exerciam A púlpito das pessoas parar de ofertar no tempo de Deus Por consequência daquilo que via que eles praticavam Mas eu vim aqui para dizer uma coisa Ainda que eu filhinho e filhinho e filhinho ainda perdem nos nossos dias Ainda tem um Samuel que no meio da comunidade observa a sua identidade E mostra que há uma diferença em quem adora a Deus E quem só assume um papel Que não está acontecendo com aquilo que ele vive Mas deixa isso aqui para outro dia Vamos para o livro de segunda rede O seu capítulo é número 5 Segunda rede seu capítulo é número 5 O seu versículo é número 3 Ele disse esta sua senhora Tomara que meu sangue estivesse diante do profeta que está em São Maria Ele o restauraria dessa Ele o restauraria dessa Toda a sua Letra Esse texto do Senhor começou a conversar comigo ainda aqui E eu comecei a entender o que é que Deus gosta de fazer Para que a glória dEle venha a ser manifesta Porque tem coisas que a gente prepara cenários Organiza coisas E acha que aquilo é que vai agradar a Deus Porém Deus tem as suas maneiras de trabalhar Deus tem o seu formato de estabelecer algo Para que o nome dEle venha a ser glorificado Você lembra que Davi um momento de implantação Ele achou que a sua organização Era o que deveria ser proposto para o momento Para trazer a arca de Deus De volta para o meio de Jerusalém E ele organizou uma carruagem Para que viesse transportar a arca e trazer de volta Mas Deus já havia estabelecido um formato E um jeito para a arca roubar Ou para a arca ser conduzida No meio do seu corpo E Davi ele se empolgou E preparou algo do jeito que ele queria Que ele achava Então eu já quero dizer para alguém Que preparou algo no seu coração Organizou algo na sua mente E disse vai ser desse jeito Aí Jeová está dizendo para você Você está aqui dependente E quem está com dependência Não tem direito de dizer Nem estabelecer nada A única coisa que tem que fazer É aproveitar para a glória e a voz E Deus achar em favor daquilo que você precisa A Bíblia diz que a Síria Sempre procurava ocasião contra Israel Os assírios sempre estavam Procurando um motivo para pelejar Todos os filhos de Deus E a Bíblia diz que certa vez Davi nos assírios Contra Israel Eles conseguem ter êxito A peleja foi ganha pelos assírios A Bíblia diz que nessa peleja Que eles ganharam Eles levaram para dentro da Síria Uma menina como escrava Uma menina como prisioneira Mas isso tudo aqui Está dentro de um projeto De um pensamento dos assírios Achando que a menina estava indo Como uma bisoneia Como uma escrava Para servir dentro da casa De alguém que era da elite da época Mas a Bíblia também me diz Que a Síria Ela era cerrada O Evangelho não tinha condições De adentrar ou permear os termos da Síria Porque eles já tinham seus próprios deuses E também encerraram tudo E não deixavam o Evangelho Geronimo penetrar no meio da Síria Assumeu Deus Ele é especialista Em criar situações Para que alguém venha contemplar A sua glória E ter que dar conta ainda sem querer A Bíblia diz que a menina está dentro da casa de Navarro O enxergue do exército de verdade A Bíblia diz Que essa menina dentro de casa Ela teve condições de ver O que ninguém via do lado de fora A Bíblia diz que esse homem Era alguém que era Pelo seu rei minerado Porque esse homem tinha condições De projetar De arquitetar Grandes pelejas E pegar os seus inimigos Em situações que não davam condições Teres peleza de contra a Síria E não o seu rei Olha para as condições Do seu certo Do seu general E percebe que ele não pode estar no meio Mas a sua qualidade Como general É bem maior Do que aquilo que apresentava Sobre seu corpo A ponto do rei Não despreza a ele Meu Deus Deixa eu só te dizer uma coisa aqui Você lembra que você me chamou O profeta e disse pra ele Minha cara que eu quero te trazer Diz um origem E as visões que eu quero te dar É diferenciada Você não vai fazer turismo Em um lugar que você vai ver Algo agradável Venha comigo Essa aqui Você vai ter visão De coisas que não são agradáveis Mas eu quero te revelar Algo tremendo e problemoso Mas quando o profeta Chegou O senhor Algo aguardou E disse pra ele Opa Ande Mas não por cima Vá Para os arredores Sabe o que foi que o senhor Está aparecendo E o meu pai Esse povo está desse jeito Mas ainda é o meu pai Esse povo está seco e em cima Mas eu não quero que você pise nele Olha, Zequiel Você vem dizendo Pra profetizar E não pra pisar Meu Deus Isso aqui é melhor dizendo Tá remitado Tá quebrado Mas é meu Está em uma condição que não é agradável Mas daqui a pouco eu vou usar a sua boca profeta Mas não é pra maltratar Eu vou te usar É pra profetizar Eu vim aqui nessa noite Pra te dizer Que você ainda acerta E levará ainda a conta Pra você E a palavra Já sinto Liberar Então o profeta Está cambiando Desde um lugar Aonde as coisas São feias Mas Deus já gosta De levar o crente Ele veio pra transformar Um feio em bonito Mas sabe o que paralelo é esse? O homem está em ruínas Tem que estar desprezado E isolado Mas a sua qualidade Para o exército Dá condições Pra que o rei Ode pra aquilo que é Pra afastar ele E diz Eu não posso afastar Porque esse homem é estrategista Eu não posso desprezar ele Porque ele tem serventia Eu não posso jogar ele no canto Porque sem ele As pelejas Não são da mesma maneira Aleluia A vida diz que quando Essa menina Está dentro da casa Pra alguém Ela era uma escrava Uma prisioneira Mas no céu Ela era uma missionária Eu quero trazer Pro seu coração Aqui Que aquilo que alguém Acha que é Não tem nada a ver Com o que o céu Está dizendo Acerca de você Alguém pode estar olhando E dizendo Ela está arrebentada Ele vem pra ficar quebrada Mas no céu Está olhando E dizendo Você não sabia de nada Eu tenho um projeto De sair Eu tenho um propósito Dessa situação Eu vou fazer O meu nome conhecido Ele não está fechado Aleluia Glória 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 E olhava pro general Só vinha ele Fardado Mas Jeová Que é perito Em trazer a turna Aquilo que está escondido Diz Eu vou levar a minha filha Pra dentro Pra ver o que ninguém Vê do barco Glória 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 Eu vou lhe dizer aqui Pra pessoas Que estão pensando Que estão perdendo Que estão pensando Que estão sendo humilhados Que estão pensando Que estão ali Pra ser maltratados Jeová Está dizendo Eu estou te levando É pra te revelar Coisa que só vai ver Se estiver do lado de dentro Do lado de fora Vai ser ferrado Mas se você estiver no meio Vai ser outro nível Glória 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 Que não é nada agradável Você vai dizer quem me derra Eu não estou como ele está Porque ele tem até uma reparte Mas só que aquilo que o pai Quando ele apresenta Não me dá direito de desejar E está nas condições Que ele está Escrevado a coisa de Deus Os íntimos de Deus Nunca chega Atrasado Só chega na hora certa Agora que alguém acha Que chegar primeiro é ter prioridade Chegar primeiro não tem nada a ver Com prioridade Com Deus é chegar No momento exato Davi estava No páscoo Quem chegou primeiro fosse irmão de Davi Mas a prioridade era de Davi Daniel foi chamado depois que os magos e os impedidos da época chegou Ele veio por último Mas só que alguém achava que quem veio primeiro tinha prioridade O mais que ele teve prioridade Porque estava diante de Deus Não teve que no momento certo Para o mundo Deus segura ele José estava lá dentro do cárcere Parecia que quem chegou primeiro lá Para tentar me cifrar O que alguém não conseguia entender Parecia que ele chegando primeiro Ele estava em prioridade Lá no céu Dizendo vocês até chegaram primeiro Mas a hora não tem nada a ver com ele A hora é que o meu servo está em evidência Para minha glória ser revelada Tem pessoas que estão preocupadas com o tempo Eu não me preocupo com o tempo Eu não me preocupo em estar preparado Para o momento que o céu disser É a hora Porque tem hora que a gente se importa Com aquilo que foi liberado Mas não se importa em estar preparado Para todo momento daquilo que é se cumprir Sobre a sua vida A menina poderia ser uma remontada E olhar para o seu senhor E dizer para ele assim Na rua Todo mundo verou com uma superpotência E eu vim para dentro da casa dele Para perceber que ele é uma menina Só que a menina não deixou esse sentimento Permear o seu coração Porque quem quer dar glória a Deus Não se envolvoria com a miséria de alguém Quem quer dar glória a Deus Olha para a situação e dizer o amor Agora é ser usado Para que a glória em Deus Venha ser manifesto Dentro desse cenário Tem muita gente com uma síndrome de Jonas Vou sentar e vou ver a miséria acontecer Porque eles mataram os meus pais Então eu vou sentar aqui para ver a miséria Mas Jeová está dizendo Eu quero ver você com o posicionamento da menina Dentro da casa de namã Aonde viu a miséria Mas você não vai perder a oportunidade A miséria está aqui Mas só que aqui tem alguém Que vai aprender para dizer Que em São Maria Tem homem cheio da presença De Deus Eu gostei dessa atitude do meu amigo Pastor Lula Salles É que a gente sobe e desce Sobe e desce A gente traz muitas pessoas Mas na hora dessas pessoas Olhar para os que a gente tem Para levar eles não levam Eles vêm Mas na hora de ser um canal Não querem ser Mas só que Jeová Ele gosta de preparar momentos como esse Só para te dizer Se muitos não estão olhando Com o olhar de querer ver você Também está Em evidência para agora E Deus Só quem que eles estejam Não se preocupe Não importa Até não ter muitos Mas Deus ainda reserva os seus Vamos ver que o nome dele é glória E o nome dele é poder E não está Vem aí A sua etapa é a sua etapa O seu momento é o seu momento Então não fico e comece a dizer Eu não posso colocar Porque senão eu vou perder a vez Eu estava indo como colega E nessa lida como ele cheguei Ele pregou e o culto não foi tão agradável O pastor me convidou para eu fazer uma oração E no momento da oração A igreja tomou uma proporção diferenciada E o culto pareceu até que estava começando Quando ele saiu da lida e disse Davi eu não te levo nunca mais Porque você tomou a minha vaga de pregar nesse lugar Porque eu preguei uma hora e meia E o culto estava parado Você tomou a oração A história foi mudada Desceram outra Mas comigo eu disse Deus vem Você sabe muito bem Que nem soube acompanhar muita gente Mas já que o seu coração É perverso a ponto de achar E só você tem que ser Comigo não serve pra andar Porque só você tem que estar no mesmo propósito E quer adorar a Deus E o Espírito do meu A menina deu uma olhadinha E disse Eu estou vendo o meu Senhor Mas na maneira que eu não via antes Porque tem horas que a gente olha E diz Deus O Senhor me trouxe pra aqui Pra eu ser maltratado O Senhor me trouxe pra aqui Pra quem tem que estar sombrando Na minha face Aí Jeová está dizendo Para de ignorar Entenda o propósito Para de achar que é pra você Ser um milhaco E entenda que tem mistério de Deus Nessa situação Tem muita gente Que não vai dar mais Pra olhar pra diversidade Do que pra olhar pra Deus Ele está dizendo Eu quero te usar Eu quero que meu nome Venha ser unificado E é pra intermédio de Você O crente Que tem qualidade Ele não prepara culto Pra ele mostrar a qualidade Que ele tem O que ele estiver Ele apresenta o mesmo tipo Você já viu que a nossa geração É assim Ele tem um tipo de mensagem Pra cada culto Se Jeová É algo forte pra ele Pra um culto Que acompanha as pessoas Ele diz Ó Jeová Pra um pouquinho de gente E vai pegar uma mensagem Como essa Aí Jeová Está aqui Nessa madrugada Quase Realmente Dizendo pra você Crente Eu te dei Foi pra aqui E é aqui Que você vai pegar Eu te dou Vai pra aqui E é aqui Que você vai A menina olhou E disse Minha senhora Me permita Abrir a boca Pra falar uma coisa Vem de casa Porque escravo Não tem direito De falar Escravo Só tem direito De obedecer Mas só de quando Alguém Vem a oportunidade De Deus Se não não ficar Até que não consegue Ficar parado Glória a Deus O grande É que eu tenho Nada Dizia Estevo Aqui não dá pra pregar Ele dizia Mas eu tô tão envolvido Com a glória Que eu não tenho Condição de Deus Vocês acham Que aquilo Não é lugar Que dá glória Mas eu tô envolvido Com a glória Que eu não vou ficar Calado Eu vou abrir a boca É pra adorar A outra Que acha que não é É pra adorar Glória a Deus A unha só pude A dezessete Sim, sim, sim Mas quando ela Eu faço uma coisa Ele se envolve a boca Glória a Deus Eu disse Minha senhora Tomara que o meu senhor Estivesse diante De um profeta Que não tá aqui na Síria Não Porque o tempo da Síria Não tem aquilo Que o senhor Tá precisando Glória É pra isso Maria De Deus Que ele necessita O que é que terá Menina Tem homem De Deus Um dia Alguém me olhou E disse assim Pra mim Eu pensei que Daí Eu só via Eu só via Pessoas pregar Com o português Falando glória Falando coisas erradas Só que eu tô vendo Quem fala a verdade Quem fala a verdade Te chama a atenção Quem fala a verdade Faz com que alguém Onde valorize aquilo Que ninguém era capaz De valorizar Só que é que Deus Estava fazendo Tá fazendo com que essa menina Que essa menina Convertesse alguém Tendo testemunho de alguém Glória a Deus Aleluia E quando ele passava Ele convenceu Seu marido Ela convenceu O marido dela Que aquele homem Era homem de Deus É porque Quem tem a presença De Deus É porque alguém Convença A seca Daquilo que ele tem Que ele é Então deixa eu te dizer Deixe abrir a boca E falar a seca De você Quem quiser comer pouco A seca Daquilo que fala Coma Mas quem quiser comer Muito coma também O que importa É que vai ter que dizer Que você é diferente Para a glória de Deus E isso é quem importa Aleluia 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 A menina que veio escrava, abriu a banca e me convenceu, que foi que ela disse, ela disse que lá em São Maria tem alguém que é cheio do Espírito Santo e que você vai ter condição de não ter só uma vaga bonita, você também vai ter uma pele bonita, você não vai ser um homem só que é visto pela aparência daquilo que você mexe, mas alguém vai ter que olhar para a sua pele e dizer a vaga é bonita, mas a pele é da pele, a farda é de excelência, mas o corpo dele também. Deixa eu, rapaz, isso aqui já te dizendo, não se enfoque com uma farda, a pele tem que condizer com aquilo que você mexe, não adianta ficar tempo bonitinho, não adianta estar todo engolado. E a pele dizendo, ô rapaz, aí vem, mas tá, tá, meu corpo, mas tá diferente daquilo que a Deus que vem tá tá dizendo, Jeová tá falando e pra Cante hoje aqui. Seja de fato e de verdade aquilo que a Reba diz, porque só aparecer que é, não adianta a Deus, Deus quer que você seja de verdade. A Reba diz que o homem vai até o seu rei, abre a boca e diz, olha aí, a menina que tá dentro da minha casa, ela abriu a boca e diz que eu vou ter condições inteiras da minha pele e ligo lá. Olha que coisa maravilhosa, a menina dá testemunho, pra mulher, glória a Deus. A mulher dá testemunho, pra mulher, glória a Deus. Olha aqui, a mulher dá testemunho, é o seu marido. Olha aqui, o seu marido dá testemunho, pra ouvir. Deixa eu só te dizer o que aqui Jeová tá dizendo pra você aqui nessa noite. Assumo quando alguém, abre a boca pra querer te caluniar, dizer o que é, o que não é. Salar aquilo que não é verdade, Jeová também vai preparar pessoas, pra abrir a boca, pra dizer coisa seca de você. E não vai se limitar, vai passar de um pra outro. Meu Deus! Bernardo lá escreve a carta. Aleluia! Olha lá, mamãe, vai e organiza a sua carruagem. Prepara os seus homens. E vai pra Samaria. A Bíblia diz que quando ele chega a Samaria, o rei treme. Porque quem não tem intimidade com Deus, treme na base. Olha, meu Deus! Quem tem intimidade com Deus, se coloca em pôr do sangue, planta e dama e diz, vem pra cá, porque aqui tem. Vem pra cá, porque aqui tem. Vem pra cá, porque aqui o nome de Deus vai ser mulher e ficaram. Opa, meu Deus! A Bíblia diz que o rei treme. E a Bíblia diz que o rei treme. E a Bíblia diz que o caso, tá tremendo porque... Olha aqui o que o rei mandou. A Bíblia diz que o rei mandou. Pra que ele venha com esse tipo de fala que o rei desejou, que é pra sarar, pra curar, aquele que é do seu exército. Aí a Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz que o profeta... Olha pra ele diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz que a Bíblia diz que o rei da ordem não fala a coisa seca da terra. Mas o profeta ouve e fala-se o rei da morte de Deus. Olha, meu Deus! Deixa eu só dizer pra você aqui dessa madrugada. Eu tô querendo falar madrugada porque parece que vai se estender um pouquinho esse negócio aqui. Não por mim, mas ainda vem a palavra de Deus aí pro seu coração. Olha aqui pra mim, por favor. Quando ele recebe essa palavra e fica preocupado, o profeta se posiciona. É por isso que a bíblia diz que as pessoas lá nas áreas específicas em cada coisa no espaço onde você está como alguém que é líder. Você lembra que quando o Salomão deu uma olhadinha, falou um pedroso que ele tinha, procurou dentro dos mercos que ele habitava e não encontrou alguém habilitado, ele foi e mandou mensagem pra alguém de tiro. E disse assim, manda pra mim alguém habilitado aí pra que possa trabalhar em coisas que a ordem tá pedindo porque eu não tenho alguém habilitado aqui não. Então manda pra cá porque eu não posso mexer no projeto. O projeto é pra pessoa de igualdade. Então eu não posso contar quem não está em igualdade pra fazer isso aqui. Glória, glória. Glória, glória, glória. O rei olhou e disse assim, eu tenho alguém aqui. Que ele? Eu tenho aqui não. Como é? Ele é o homem que está habilitado pra trabalhar com o outro. Pode colocar o homem que o homem resolve Pode colocar ele aí que a coisa vai acontecendo Pode deixar com ele que a obra vai andar do gentil que está A menina vai para dentro da casa E respeita o projeto que Jeová deu para ela dentro da casa A menina não deixa colorar o sentimento do seu coração Por estar distante da sua realidade E habitar no meio de pessoas que não tinham nada a ver com a sua linhagem E ela disse que Jeová quer me usar aqui dentro Eu estou disponível para você Se é aqui que ele quer o homem inteiro ser glorificado É aqui que eu vou dar glória Tem pessoas que querem escolher o lugar da glória Tem pessoas que querem escolher o ambiente para perceber que Deus quer usar ele Mas Jeová está dizendo para pessoas aqui Eu te levei para esse lugar aí mesmo É onde você está pensando que é para você chorar Mas se eu te levei para lá É para você ter visões que você não fica do lado de fora Você só vai ter a partir do momento Que você for para o lado de dentro Tá chorando um pouquinho Tá nadendo, me dando por quê Se o senhor lá tem projeto em cima Dessa-se bastão O homem chegou lá no profeta Agora é alguém a ver que diz Manda ele lá mergulhar Meu Deus Porque Jeová sabe como é que quebra quem anda em pedaçóia Olha Deus Que Deus Jeová sabe como é que abate quem se acha assim alguma coisa Olha Deus Jeová que se assia está no salto alto Namã está achando que ele é um porto E já vem já achando como é que vai ter êxito É por isso que eu nunca acho Que forma é que eu tenho que receber A única coisa que eu preparo é o culto que eu vou dar Olha Deus Ele já foi todo organizado E a sua vida do senhor vai colocar a mão sobre o meu corpo Que eu vou ser curado A secção da padrão estava dizendo Não é o que que você quer rapaz Você está precisando Mas ainda quer achar que pode exigir Porque tem hora que a gente é assim Está precisando E quando coloca o joelho em chão Ele vai dizer Deus eu quero Deus eu quero Deus é assim Deus é assim E Jeová diz Ele está precisando E ainda é exigente A necessidade ainda quer te aperecer O que quer Tem que adorar Olha Deus Olha Termina aí Olha O mensageiro Lá uma mensagem Ele fica indignado Porque ele acha Alguma coisa E o céu dizendo Você não pode achar Você tem que estar aqui É para aceitar aquilo Que o céu Vai estabelecer Para a sua vida Aí alguém vai dizer Quando a mensagem Chega até ele Ele quer voltar Ele quer recuar Mas só Olha aqui Mas só Que é muito bom Andar acompanhado Porque tem momentos Que dá vontade Da gente parar E voltar E quem está De lado Ele diz Não pare não Rapaz Anda mais um pouquinho Porque a história Vai ser mudada Não desistam Não Obedece A palavra Que vai dar Eu gostar Olha Deus É Pode A imagem O que é isso Aconteceu Mas aconteceu Sabe por quê? É que o nome de Deus Vesse ser glorificado Eu não sei o que você Estava esperando Eu não sei qual era A sua expectativa Mas aquilo Que só você viu Só por causa Do seu posicionamento Vai fazer Com que outras pessoas Vinha a ver Aquilo que só você viu Olha aí Só a menina Viu Quem era Na mãe De fato De verdade Mas só Porque ela Adoava a Deus Ele teve Que se expor E mostrar O seu corpo Para quem estava Bem adorindo Então eu disse Ele não vai desejar Eu vá batizar De uma linda poderosa Que pessoas Vão ter que ter As suas vergonhas Ser dispostas A mostrar Que ele não é nada Daquilo que apresenta Porque quem cai é Deus Quem faz é Deus E tudo é Para a glória De Deus Eu não vou dizer Eu não vou dizer Que eu acho Que meu tempo Já foi Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Amado Seja Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sou adorador E o Senhor Me fez ir Para um lugar Que eu não desejava Glória a Deus Eu posto sacrifício A Deus E Deus Me leva Para um cara Quando ele Me humilha Glória a Deus Eu vou estar dizendo Para você Para alguém Na terra É humilhação Mas para mim É glória Remelada Para alguém É para você Ficar para baixo Mas para mim É você colocar O meu nome Em evidência Se prepare Porque aquilo Que a gente está achando Não tem nada a ver Com você Deus está preparando Um cenário Diferenciável E a glória A Deus Vai ser manifestada No intermédio de você Se prepare Para o nome De Deus Deus tem coisa De excelência Para a sua Vida Deixe Deus De usar Em meio Às dores Deixe Deus De usar Em meio A um cenário Que não é Agradável Se prepare Porque alguém Vai ter que dar glória Só por causa Daquilo Que você Liberou Se você Pega a Deus A sua boca Para adorar A Deus Adore Aquele Linha da casa E ele vem Aqui Para receber A sua Adoração Porque Deus Que a Deus Foi E que essa palavra Fique no seu coração Deus abençoe